Um dos segredos para superar os obstáculos da vida é aprender a ter confiança em si mesmo. Se isso é uma verdade, também é triste constatar como é grande o número de pessoas dominadas pela sensação de inferioridade e incapacidade para realizar as mais diferentes atividades da vida. É como se existisse uma voz interior repetindo continuamente. Você não tem talento suficiente para realizar tal coisa. Você é fraco, você não é inteligente, você não tem mais idade. Qual a causa da falta de confiança em si mesmo? São as mais diferentes. Entretanto, o principal é entender que é necessária uma mudança de postura. Nunca é tarde demais para tomar esta posição. Moisés é um destes casos. Ele tinha 80 anos. Deus aparece na sarça ardente e lhe dá a missão de tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. A primeira reação foi a de dizer, quem sou eu para fazer isso? Aí está a frase que está na boca daqueles que são dominados pelo complexo de inferioridade. O remédio é o mesmo dado a Moisés. Qual? Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 12, lemos, Deus dizendo, eu estarei contigo. Esta palavra também é dirigida a você para levantar a sua coragem para enfrentar a vida com a certeza. Deus está sempre conosco. Porém, Moisés ainda tentou resistir, dizendo, eu sou gago. Mas finalmente se deixou convencer e partiu. Como ele se tornou um grande líder? Primeiro pela certeza de que na sua missão seria acompanhado por Deus e por ter reconhecido o seu valor pessoal. A partir de hoje, aprenda a repetir. Deus está comigo e por isso posso enfrentar tudo neste novo dia. Faça isso ao se levantar até o momento de dormir. Sim, meu querido e minha querida, a todo momento nós estamos submetidos a momentos bons e difíceis. Nós somos chamados muitas vezes a reagir diante de erros pessoais, decepções com as pessoas, más notícias. E isto pode fazer com que a gente se sinta sozinho nesta caminhada pela vida. Porém, você pode dizer, Deus está comigo. Sim, Deus está com você. Porque Ele te ama. Deus maravilhoso, Deus bendito em nome de Jesus. Que o Espírito Santo dê a cada um destes Teus filhos e filhas esta certeza da Tua presença que nos fortalece. Amém. Viva este dia como o verdadeiro filho e filha de Deus. Você pode.